A água durante o seu treinamento é importante? Sim! Então se você não está tomando água, cuidado que você pode não emagrecer e não ganhar massa muscular. Show de bola, galera! Pra quem não me conhece, sou Elissa Gonçalves, personal trainer, especialista em emagrecimento pra quem ainda não conseguiu emagrecer. E hoje vamos falar um pouquinho sobre água, tá? Pra todo mundo que me segue, pra galera que já me conhece, sabe que eu sou um extremo defensor da ideia de você tomar água da forma correta, é claro. Aí algumas pessoas vêm dizer, Elissa, mas durante o treinamento não dá pra tomar água, porque eu vou diminuir o meu ritmo, porque eu não vou conseguir treinar direito. Sim! Lógico que você vai diminuir o ritmo ou não vai treinar direito se você tomar água em excesso. E determinados movimentos vão ser impedidos sim, por conta do tempo de absorção da água. Quando você ingere essa água, ela vai passar em média de 20 a 30 minutos dentro do teu corpo. Então, se você toma água e de repente você vai fazer um treinamento que vai solicitar que você faça, por exemplo, saltos, saltitos, deslocamentos laterais vigorosos, tá? Algo que realmente vai fazer o seu corpo chacoalhar com uma frequência muito constante, muito... como é que eu posso dizer? Com uma frequência muito alta. Isso vai atrapalhar no seu treino? Sim! A água vai atrapalhar nesse treino, então, geralmente o seu treino não vai durar mais de uma hora. Pelo menos eu acredito que não. Nesse meio termo, toma pequenos goles de água fracionado de acordo com a tua necessidade. Se vai tomar muita água, toma isso antes e depois do teu treino, porque tu vai ter um tempo de absorção. E esse tempo de absorção, se você for fazer determinados tipos de treinamentos, como eu já falei, que chacoalhem muito o seu corpo, você vai literalmente boiar. É assim que a gente chama aqui na região. Boiar é quando você toma muita água e você não aguenta correr, você não aguenta pular, você não aguenta fazer determinados movimentos que vão solicitar que o seu corpo esteja leve. Mas durante o seu treinamento, não deixe de tomar água, porque o seu músculo necessita. E para ele realmente desenvolver da forma correta, ele precisa ter água disponível no seu corpo. O seu emagrecimento necessita. E para você realmente emagrecer da forma correta, você precisa ter água no seu corpo. O nosso corpo tem simplesmente 70% de água. E esses 70% de água não estão aqui por acaso. Então, tu precisa ingerir água, alimentar o teu corpo para que ele realmente funcione da forma correta. Não deixe de tomar água e vamos para lá. Mais uma dica com o personal. Show de bola!